Fala galera Oi Oi rapaz, que doideira Fiquei sabendo que o prefeito revogou O prefeito revogou a barreira Tirou a barreira sanitária Não tem barreira sanitária, mas tirou Acabou com a barreira sanitária Pode passar à vontade Pode vir pra Cabo Frio Aí eu vou aqui na praia Mostrar pra vocês aqui como que tá a praia Parece que a praia já tá cheia de gente Que doideira, ele enganou todo mundo Chegou agora Na cara do feriado Ele abriu tudo e permitiu que você vá pra praia Que doideira Abriu tudo, não tem mais Aquele travamento ali Que você não segue pro Malibu Não tem mais aquele travamento que eles conem ali Que os guarda proibindo de você ir Entendeu? Que isso O prefeito tá doido O prefeito tá maluco Não sou, te repito Não sou a favor que ele fez não Que tirou a barreira não Não sou a favor não Ele tinha que deixar a barreira Também não sou a favor que ele abriu tudo Deixou a praia aberta Tudo aberto não Sou a favor que ele feche a praia Libera o esporte, né? Porque, pô, esporte, caminhada Essas coisas assim Não banho Banho Tá sozinho, parado Tá parado, tira Tem que ficar movimentando na areia Sou a favor disso Aí eu quero ver se ele tirou Tirou as grades Tirou tudo Entendeu? Ih, rapaz Tá com grade ainda Ih, meu Deus Ele, ah, mas o azul do mar Tá uma beleza, hein? Vou mostrar esse azul do mar pra vocês Caraca, mano Ih, tá com grade ainda Olha, aí Eita, merda Ah, mas é bom, né? Eu sou a favor que ele feche a praia Só não pode proibir o esporte Proibir o esporte que não pode, mano Por que que não pode proibir o esporte? Porque, pô, o povo precisa, né, cara? O povo precisa do esporte Então, aqui tem grade, ó Que eu tinha filmado do drone Não tinha visto essas grades do drone, não Agora eu vi Aqui, ó Na cara aqui Mas o estacionamento Tá fechado o estacionamento Né? Então, quer dizer Ah, pro esporte Tem gente caminhando Pior foi aquele outro lockdown Aqui ele falou que tá Aquele do perfeito Adriano Que fechou tudo Fechou o comércio Que burrice aquela Aquela foi burrice Não pode fechar o comércio Tá maluco? Eu querendo comprar as coisas Eu não podia Não tinha coisa pra comprar Com dores Com dores precisando Dores da própria coisa que ele fez Então, não pode fechar o comércio Tem que proibir Os turistas de vir Isso tá certo, né? Que aí você não faz o vírus andar De longe pra cá E fechar a praia Pra não ter atrativo, né? Não é porque a praia é perigosa É pra não ter atrativo Atrativo de você vir pra Cabo Frio Vim pra aqui, né? Ele pintou tudo ali Não dá pra me mostrar não Mas ele pintou tudo ali Ficou bonitão por ali Vamos mostrar Vamos ali mostrar Vamos mostrar rapidinho Vou mostrar pra vocês Caraca, ficou top Vou mostrar Tem gente ali Não vou mostrar não Aí ficou o Banks ali Cara, é muito top Eu ia mostrar isso aí Como ele fez A pintura do Banks Ó Pintou o Banks aqui Ficou um esgotozinho Mas acho que já tiraram Não tem mais esgoto As portas Tudo bem feita E ali Aqui é o Bowl, né? É o Bowl Ali é o Banks Ó Como é que ficou a pintura do Banks Tá tudo direitinho E a pintura da pista de street Também que ele fez Ficou boa Ó a pintura Tô aqui com o professor Lico Professor Lico Tá de máscara sozinho Aí Lico é o cara Ei, né? Como é que tá aí? E quem é que pintou isso aí? Foi você? Não Foi o meu prefeito? Não Quem é que foi? Foi o pai do aluno O pai do aluno fez isso? Esse serviço todo Sim Se fosse o pai do aluno Ficou bonito, né Lico? Ficou bom, né? Reformou também, não, né? Não Só pintou Só pintou É Tinta de rio Deu umas mãos ali Pra ficar lisinho Entendi Aqui ele vai dar mais umas mãos ainda Porque acabou o din-din E se o prefeito Depois depender do prefeito? Aí eu não sei, né? Aí você não sabe, né Lico? É até um alô pro prefeito aí Pra dar uma Dá um alô aqui, né Lico? Não vai falar nada não Não vai falar nada não, né? Ele sabe, né? Ele sabe Ele sabe E acumulamos ali A pista de street ali O Biniham Biniham, Numbank, Subou Conversei com o Lico ali Lico é parceirão Amigo de infância Andei muito de skate com o Lico Na minha infância Depois ele é professor de skate Se você precisar Tiver algum filho querendo aprender Só vim ali e falar com o Lico Então a respeito das praias fechadas Tá aqui, ó Ali Tá tudo fechado Eu falei que tava aberto Tá tudo fechado Mas galera Sabe o que que acontece? Hoje é o primeiro de abril Hoje é o primeiro de abril Entendeu? É o dia da mentira Então eu não podia deixar de trolar vocês, né? Mas o mar tá azuzíssimo Tá tudo fechado Tem quase ninguém na praia O prefeito não abriu as barreiras O prefeito não abriu a praia A praia tá fechada Entendeu? Aí Então quer dizer Vou dar uma parada aqui Que eu vou Não, eu vou mostrar um outro trajeto Pra vocês aqui por dentro Ó Mostrei uma vez um Agora eu vou mostrar um outro Vou mostrar um outro assim Talvez até Mais perto, né? A outra vez eu fui muito por dentro Agora eu vou pegar um pouquinho De tempo por fora Passando pelo mesmo lugar da outra vez Aí Pelo mesmo lugar Então lembrando que meu canal Agora já tá monetizado Eu consegui remonetizar ele E Pra você me ajudar, cara Não que eu precise De 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 Dinheiro do YouTube, não Mas, pô, se vem É melhor, né? Eu trabalho Eu tenho meu serviço, né? Eu vivo do meu serviço, né? Eu tenho Eu tenho dois serviços Eu vivo deles Mas Se tiver entrando um cascalho Me anima, né? Vai que eu Não paro um dos meus serviços E E engrelo nesse, né? Porque, pô Trabalhar fazendo vídeo É bem mais fácil A caneta Uma câmera É mais leve que uma pá, né? Então eu quero dizer Eu esqueci até O que eu tava falando Tá cedo Aí aqui, ó Vou entrar Vou entrar ali Da outra vez Eu tinha gravado pra vocês Eu fui direto aqui, ó Fui direto toda a via Eu vou entrar nessa rua aqui Melhor Essa daqui Ela tem um pouco de De tráfico Eu vou Tráfico Eu quero dizer Tráfico de carro, tá, gente? Não é tráfico de drogas, não Mas eu poderia descer Nessa rua aqui Só que ali na frente Ela vai gargalar um pouco Eu vou descer Nessa outra daqui logo Na primeira aqui do bombeiro Vai dar a mesma Mesma velocidade Agora se eu for direto Vai ser um pouco mais lento Da outra vez eu fui Eu fui direto E entrei ali Aqui, ó Vou entrar nessa rua O que o cara fazendo Parando o carro ali Pra frente Eu sou mestre De parar carro assim Subo na calçada Roda e caio com as duas rodas Certinho na vaga Uma vez o ex-funcionário Meu, né Amigo Hoje ele é meu amigo Hoje ele é meu amigo Mas na época ele era meu funcionário Amigo e funcionário É, Matheus Aí eu fui E parei assim, rapaz Eu entrei na vaga de frente A vaga igual a essa daqui Assim, eu entrei de frente Na vaga e caí certinho Aí ele, pô, maneiro E tal E o irmão dele É de autoescola, né Aí ele tava dirigindo o carro Com o irmão Ele parou o carro Na vaga de frente Que isso, que isso, que isso Aí ele, não, não Aprendi com o Wallace Não, isso não pode, rapaz A vaga você tem que parar certo Como todo mundo para Você tem que ir lá Medir o carro Parar lá na frente E entrar de ré Aí ele, não Mas dá pra entrar assim Rapaz É Não pode me imitar não O Wallace é maluco, rapaz Parar o carro de frente Na vaga É só pra o Wallace mesmo Eu subo na calçada Né Subo na calçada Que é um erro É um erro Já começa o erro por aí A roda de trás Quase encosta no meio fio Eu subo quase de frente mesmo, né Quase encosta no meio fio A roda de traseira Quando eu ver ali Que mais ou menos 50 centímetros Mais ou menos no meio fio 40 O tamanho que eu quero Que ela fique no meio fio Aí eu vou rodo E caio na vaga, entendeu Mas ela tem que ser Uma vaga Não pode ser do tamanho Do carro certinho, não Ela tem que ser um pouquinho maior Pra dar o espaço De eu entrar Entrar raspando No carro de trás Aí entra raspando Encosta quase a roda No meio fio E cai na vaga Entendeu Aí depois eu dou uma rézinha E ajeito o carro Isso eu faço muito Quando a pista É uma pista de via Muito rápida Entendeu Porque você não tem muito tempo De você parar lá na frente Não vai parar o trânsito Pra ir pra ir pra praia Tô pegando essa pista Muito mais rápido Apesar que tá pra ir por dentro Ali igual eu fui Dá também Só que a parada É pista Aqui já é pista É mais longe Por aqui é mais longe Por lá você vai quase que linha reta Passa atrás do hospital Só que tem trânsito Tem mais trânsito Tem mais trânsito Se você ver eu ganho um centavo Cada comercial ganho um centavo Se você cortar eu não ganho nada Entendeu? Mas se você não quiser ver também O importante é passar mensagem O importante é o vídeo O importante é você estar vendo E estar sendo informado Do que está acontecendo Aqui em Cabo Fili Entendeu? Essa é a real importância Ganhar dinheiro é consequência Né? Dinheiro é consequência Mas se ganhar é melhor, né? É igual o meu serviço Meu serviço Que é a instalação de película Meu serviço primário O primeiro O master É a instalação de película Eu não foco no valor Não foco de maneira nenhuma Eu foco no cliente Eu foco na satisfação dele Eu foco no que ele vai sentir Depois que eu fizer o serviço Né? Pra ele não se sentir lesado E sim se sentir satisfeito Então assim também é o meu canal Não... Ah, tá fechado ali Não, vamos lá Vamos lá na frente Roda, entra aqui Senão eu fico pouco conteúdo Só quer dizer Eu foco na satisfação Eu não foco em valor Você vê que eu boto tanta coisa no canal Boto tanta coisa que não tem nada a ver Mas eu boto coisas que eu acho Que vai enriquecer Vai acrescentar a pessoa Né? Ah, isso aqui é legal botar no canal Eu não boto pra ganhar dinheiro Se fosse pra botar dinheiro Eu só botar uma fofoca Se fosse pra ganhar dinheiro Eu só botar uma fofoca Olha o que aconteceu comigo Olha isso Não sei o que Meu Deus O cara se arrebentou Cara, essas coisas Dá muito vil Essas coisas de treta, né? Ah, os caras fecharam aqui, mano Fecharam Não pode retornar Eita, prefeito Fechou aqui, ó Fechou aqui Não pode retornar Eu vou ter que dar Um outro balango Pra eu poder voltar E passar por ali Prefeito 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 Você já tem fama Prefeito Você já tem fama Aí a praia Vou descer de novo Começa tudo de novo, galera Começa tudo de novo Desce aqui na rua do bombeiro Ó Vou descer aqui na rua do bombeiro Essa aqui acho que Milo Peçanha, né? Ih, não pergunta nome de rua pra mim não Eu não sei nem Eu não sei nem o que eu comi ontem Eu não sei nem a data do meu aniversário direito Quanto mais nome de rua Ah, essa daqui é uma rua famosa, né? Milo Peçanha, eu acho Nem sei, cara Isso aqui é Milo Peçanha Nem sei mesmo Viajei agora Então, o que acontece? Cabo Frio são poucas ruas principais, né? Tem essa daqui Tem a Teixeira de Souza Tem a Jacque Nogueira São poucas ruas Tem a da rodoviária ali Que é a Júlia Kubitschek Então aqui, ó Vou entrar então aqui Que eu já passei por lá Vou entrar aqui na outra via Aqui, ó Já entra ligando Já entra ligando O limpador de para-brisa Esse é o ar Entendeu? Passei por lá Agora vou passar por aqui Que era aquela que eu falei Ah, fui reto por aqui Então vou reto por aqui Né? Passei por uma Vou passar por outra Vou mostrar pra vocês outra aqui Agora são dez e Trinta e dois Primeiro de abril Dia da mentira Por isso que eu falei Que a praia tava fechada Por isso que eu falei Que ele tirou as barreiras E é o primeiro de abril, né? Primeiro de abril É o dia de você Contar mentira Nos outros dias Não, nos outros dias Você tem que falar só a verdade Aqui a rua que desce da praia Contra a mão pra subir Só desce Essa aqui é o Oconconsol O hospital de câncer De Cabo Frio É particular, tá? Do Hospital São Isabel É anexo a ele Pra eu dar fundos com ele Ele é bem grande, ó Oconconsol mesmo é ali, ó Mas é tudo Hospital São Isabel, entendeu? Aí é um hospital Beneficiente Mas é particular Do câncer Tá vendo? Tratamento do câncer Em Cabo Frio E aqui é a Praça da Bandeira Tá vendo? Praça da Bandeira Aí esse bairro aqui é Passagem, tá? Bairro União Aqui é Bairro União Passagem é da pista pra lá Aqui é Bairro União Isso aí, galera Bairro União É tantos bairros de Cabo Frio Que a gente fica até perdido Aqui já é Média Scan Lagos, ó Particular Aqui é pra fazer exames de imagens Média Scan Lagos Aí já voltando na pista Tal que eu falei Que eu vou deirar por cima Mostrando um acesso Esse aqui é o outro Foi até tão rápido quanto Foi até tão rápido quanto Agora eu vou Vamos pegar a praia lá Que aí por cima não deu Eu vou rodar por baixo Vou rodar na primeira logo A primeira que eu digo Antes do acesso Que foi perdidado Buzinou, buzinei também, né? Deixa o cara no barco Eu não conheço Mas vai que Vai que conheço Vamos entrar aqui Nessa pista Que fica lá Vamos de novo por aqui Vamos mostrar como é que tá a praia pra vocês Tô sem drone A bateria do drone tá carregada Vamos ver se eu faço um voo hoje Porque hoje tem serviço pra fazer pra caraca A bateria tá carregada Aqui já é Porto da Barra Vamos mostrar pra vocês O Porto da Barra Cara, nunca mostrei o Porto da Barra pra vocês Vou mostrar Porto da Barra é uma comunidade Que tem aqui na Pré do Forte, mano Uma comunidade na Pré do Forte Todas essas casas aqui pertencem ao Porto da Barra Né? Que é um... Que é na Barra aqui, né? Tem um buraco do boi Que é ali atrás Também aqui no centro Buraco do boi E esse aqui é o Porto da Barra Ali o acesso, cara Não tem guarda, mano Que doideira Não tem guarda É... Negócio de ir e vir impedido, né? Aqui é o Porto da Barra, ó Eu vou tentar entrar ali No acesso ali Aqui já é Porto da Barra É na Pré do Forte, tá, cara? Isso aqui é na Pré do Forte mesmo É uma comunidade Porto da Barra Na Pré do Forte Tranquila Comunidade tranquila Barbeira... Barbearia ali, ó Barbearia aí, ó Na tenda Tranquilinha Essa comunidade É só isso aqui mesmo É só essa rua aqui A comunidade é só isso aqui Vai ter uns becosinho Que você vai sair na praia ali Tem vários becos Então, os três ou quatro Que você vai sair na praia Comunidade é só isso aqui Acho que a pessoa mora na praia, né? Na comunidade Já tem muitas casas aí Sendo vendidas Por Praia Teranei Porque é na praia Caraca, como é que eu vou passar aqui, mano? Não tem ninguém, cara Não tem ninguém O acesso fechado Sem guarda Ele viu que eu ia meter em cima da calçada O que eu ia meter em cima da calçada Eu não ia meter em cima da calçada Eu só tava tentando achar uma posição Pra achar uma posição pra mim subir Mas não tem ninguém Tudo fechado Não tem carro nenhum O restaurante tá aberto Mas não tem ninguém Esse aqui também, cara Eu não concordo Com esses montes de cadeira aí Eles vão só Daqui a pouco eles estão com as casas aqui Entendeu? O prefeito não proíbe Eles vão só lá aumentando Olha onde já tem uns muros já Vai só aumentando Só aumentando Aí aquele ali aumenta O outro aumenta também O outro aumenta O outro, o outro Vai todo mundo aumentando Isso aqui é proibido Isso aqui é proibido Já demoliram várias coisas aqui Isso aqui aí O prefeito vai deixando Entendeu? Olha a praia hoje Vou mostrar pra vocês Como é que tá a praia hoje Tá ventando Né? Ventando um pouco Deixa eu mostrar aqui Olha aí O azul turmeza Que predomina Que essa área Tá lindo, mano A praia tá linda O vento é sudoeste A água deve tá quentinha Por que a água tá quente Que já estamos em março Em março A água é sempre quente Tem turista Tem bastante banhista Bastante surfista Bastante surfista Bastante surfista Tem pessoas caminhando Tem nem uma primeira ação Que tem um morador Do outro local Acho que tem assim A água aqui Tem um pessoal também ali Parece turista Eu não sei Tem bastante gente aqui A praia do Fogo Do Forte São Mateus Se inscreve no canal Desculpa o vento Tá vendo? Meio do caramba Se inscreve no canal Ativa o sininho Escreve o like Comenta e compartilha E espalha pra geral E valeu Obrigado por você estar assistindo aí E se você puder Deixar aquele like E comentar E espalhar um vídeo Porque eu quero Deixar o vídeo Pra vocês É aí Essa areia Ela desce Desse negócio aqui Ela desce Escorre E vai contaminando a praia Contamina a praia Aqui Contamina ali também Ali também tem Contaminação A areia Ela fica escura Ela fica escura A areia fica escura Valeu galera Tamo junto Tchau Com o frio Valeu Fico pra cacete Eu ouviu você Fico pra cacete